Se você é novo no canal, chegou agora por esse vídeo, peço muito mesmo a sua inscrição para você estar ajudando o canal a crescer e não esquece de estar ativando o sino para você receber mais vídeos como esse daqui, beleza? Então, muito obrigado e fui! Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, voltamos aqui para mais um novo jogo, dessa vez um novo jogo, né? De sobrevivência aí, Fury Survival Z, Fury Survival Z, beleza? Um jogo aí, meio pixelado, estilo Mini DayZ, os gráficos lá, vocês vão ver que vão lembrar muito Mini DayZ, beleza? Um jogo de sobrevivência com historinha, tá? Com historinha. E esse jogo, vamos apertar aqui para a gente começar, né? E esse jogo, pessoal, ele está disponível aí na Play Store, tá? Até dia 30, para teste, beleza? Para teste, ok? Então, baixem aí, testem o jogo e voltem aqui e deixem os comentários para ver o que vocês acharam desse jogo, beleza? E aqui começa, né? E aqui começa aqui... E aqui começa o jogo, tá? Ele saiu aí, não sabe o que está acontecendo, tá? Viu que o carro dele aqui está destruído, né? Está todo destruído e ele não sabe de nada ainda, beleza? E esse joguinho aqui, pessoal, a historinha dele, a história principal dele é encontrar a sua família, beleza? Encontrar a sua família que está perdida, tá? Então, essa é a missão principal do jogo, beleza? E vamos jogar, vamos testar por esses dias aqui e vamos ver como é que vai ser o jogo, tá? E quem sabe quando eles lançarem mesmo o jogo oficialmente, eu não trago mais, vou trazer mais episódios, vou fazer série desse joguinho também aqui, porque é o que eu gosto, tá? Então, vamos lá então para o jogo, tá, pessoal? Vamos lá, corre, rápido, corre Beleza, agora a gente vai poder atacar os zumbis, tá? Só ficar segurando, só ficar segurando Só ficar segurando o botão, né? Bob, Bob, me desculpe O que diabos aconteceu aqui? Ele não sabe de nada, né, ainda o que aconteceu, tá? Cheio de zumbis Fury Survival Pixel Z A 2025, tá, dentro de poucos grandes, a parte da humidade foi infectada Só restaram corpos sem fins e zumbis errantes Só alguns escaparam e só eles restam a esperança do mundo Eu costumava treinar com os suzeleiros, mas agora sou, tá, tá Acabou procurando minha filha, esposa, abandonada Tá, 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 blá, blá, blá Tá vendo? É o que eu falei para vocês, né? Ele vai estar correndo atrás aí de encontrar a sua esposa e sua filha, né? É, assim, jogo com historinha, gente É, assim, é incrível, cara Eu adoro E aqui fica a mochila, né? A mochila e tal, que a gente tem algumas coisinhas aqui já Ok? Água, comida Só temos o bastão ali E vamos vim para cá Que a gente pode estar interagindo com os itens, né? Conseguimos aí seis bandagens, né? Muito bom Tá vendo mais zumbis aqui? Muito bom, ó, cara Aqui, ó, quebrar isso aqui também ajuda bastante Tem muitos itens nesses negócios aqui, tá? Aqui acho que não vai ter nada Não, vai ter nada, não Aqui, aqui vai, ó Sempre importante mesmo estar olhando tudo, né? Para você estar pegando todos os itens aqui, tá? Conseguimos munição Bom, acho que por aqui não vai ter mais nada Vamos descer aqui E pegar mais itens, né? O jogo bem assim, gente O jogo não tem aqueles Aqueles gracos super bonitos, não Mas, assim, o jogo é bom Dá uma chance para o jogo, tá? Baixem aí Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do jogo, tá? Então dá uma chance para o jogo Porque vocês vão gostar Vai para o link E o link para baixar ele aí E testar ele até o dia 30 Tá aí na descrição do vídeo, tá? Só vocês baixarem aí E testarem o jogo Cara, o tanto, hein? Boa Deixa eu vir aqui Ó, conseguimos uma Uma jaqueta, cara Uma roupa Tá Cara, olha a vida, mano Olha a vida, olha a vida Tá esquecendo da vida Beleza Beleza Vamos Vamos continuar aqui andando aqui Não encontramos nada Vamos quebrar esses Esses itens aqui, ó Vamos lá Vamos descendo aqui, então Para a gente continuar Agora a gente Até A gente vai seguindo ali A A seta ali, tá vendo? A seta ali indica O local para a gente estar indo E isso ajuda Muito também, viu? Então, vamos lá Vamos seguir por aqui Aqui, ó Será que aqui tem também, gente? Vamos quebrar aqui Sem nada Porque há tantos corpos Há mais modos aqui Que eu imaginava A fábrica se transformou Em uma espécie Nem deu para ler tudo Aí, beleza Alton Corre, corre, corre Beleza Conseguimos ali Vamos vir aqui Porque aqui com certeza Vai ter alguma coisa Já pegamos lá A caixa de munição Coca Será que tem alguma coisa aqui? Não, não tem Não tem mais não Beleza Vamos descer aqui, então A gente pode interagir com tudo Com algumas coisas aqui Do cenário, tá? Bem legal isso aqui É para cá mesmo Está vendo? É para cá mesmo Alerta Falha no transporte automático Cuidado Ah, tá Beleza Vamos vir para cá Para cá Para cá Ai, ai, ai Cuidado aqui Oi, quase me bateu Ai, ai, ai Ai, ai Corre, corre Ai, nossa No finalzinho, cara Porra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos quebrar aqui Pegar aqui Para a gente poder pegar Os itens daqui Boa Vamos terminar Vamos terminar de quebrar aqui O caminhão Não deu nada Para a gente Mas é beleza Mas é beleza Tranquilo Também não deu nada Então vamos seguir Por aqui Agora é aqui Ó Olha lá Um corpo lá, cara É Toma cuidado, cara Não sei se dá para cair aqui Então tem que tomar bastante cuidado Vamos lá Vamos lá Ó Apareceu que alguém Para a gente conversar Ei, cara Você está vivo? Ainda estou Na Na maior Sempre Encontro Alguém no final Vamos cair fora daqui Não Melhor nem tentar Eles me mastigaram Como Um grupo de coiotes Que Encontraram Sua presa Malditos monstros Que raios eles são Eles já foram humanos Agora São sacos de carnes Ambulantes Logo, logo Me transformarei Em um deles Pegue esta arma E use Em mim E saia deste lugar Maldito Beleza Assim Eu não consigo fazer Algo assim Venha comigo Atire em mim Rapaz Não aguento mais Ah, tá bom Bom Era para atirar Né, cara Beleza Tocou fogo no cara Vamos lá, então Vou cremá-lo Para que este mal Nunca O atinja Descanse em paz Ah, ele preferiu queimar Beleza Agora estamos com uma arma Boa Isso é Muito bom Então vamos lá Então vamos seguir por aqui E vamos ver Até onde a gente vai agora Olha, muita Olha, muita munição Cara, que beleza Aqui, tem que quebrar aqui Vamos quebrar aqui Sempre importante Estar quebrando aqui Né, cara Bom, mas não conseguimos Nada aqui Não, mas beleza Como eu falei Sempre importante Estar quebrando Tudo Quebrar aqui também Tá aí, ó Conseguimos coisa Tá aí Corre, corre Vamos para cá Ó, conseguimos alguma coisa Ali Tipo Apareceu um negocinho Aqui do lado A seta está mandando A gente para ir para lá Mas vamos Vamos quebrar isso aqui Que a gente pode estar encontrando Coisas aqui Agora sim, cara Agora vamos para lá Vamos descer aqui Para baixo aqui Então, vamos quebrar aqui Então Vai, para Ai, meu setorilho Vagabundo, cara Bom, deixa eu tomar um pouquinho De água aqui Vamos lá Beleza Agora vamos Comer Ok, cara Tá bom De água e comida Já estamos Tranquilos Vamos vir aqui O cara nem deu para ler Cara, tem muita coisa Para a gente quebrar aqui E tá vindo mais um bico Boa Cara, muita coisa Que a gente consegue Com esses zumbis Cara Isso é muito bom Cara Vamos por aqui Não tem mais nada Vamos vir por aqui Ali Ali Tem caixa Ali também Cada ajuda É válida Ai, ai, ai Ai, ai Que isso Mano Zumbi Tá doido Ali Vai Lá Sai de perda Ele, cara Ah, esse aqui Provavelmente É o boss Ai, ai, ai Corre, corre, corre Deixa eu me acertar Provavelmente Esse aqui é o boss Difícil de morrer Saindo uns trem Esquisito Nele ali Carregando novamente Boa Bicho Olha o tanto de coisa Cara Bom Conseguimos Uma calça Aqui Também Calça Despedaçadas Beleza Mas tá bom Vamos aqui Vamos nos curar Cara Boa Agora Vamos vir aqui Deixa eu quebrar Tudo aqui Pra mim Tá pegando Mais coisas Aqui Ó Vem pra cá Aqui tem mais Coisa Também Beleza Muito bom Que 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 lá Cara Ó Conseguimos Conseguimos Uma arma Deixa eu ver É Conseguimos Outra arma Parece Ó Muito bom Cara Muito bom Quanto mais Armas Aqui Melhor Aê Corre Tomar bastante Cuidado Gente É Aquilo é um Tipo Um Especial Nossa Cara Muito bom Parado É Muito Muito Boa Beleza Aqui ó Tem mais Coisa Pra gente Quebrar Ai Que isso Cara Descer Pra baixo Aqui Agora Também Mais Caixas Pra gente Quebrar Que isso Caraca Que bicho Que bicho Chato Vamos Continuar Aqui ó Vamos Ver Até Onde A gente Vai Conseguir Cara Não Sei Se Ó Tem Coisa Pra gente Pegar Bom Que Tem Muita Coisa Cara Olha Que isso Bom Que tem Muito Item Pra gente Pegar Cara Eles Nos Dão Muito Item Olha O Tanto De Munição Cara Olha Isso Cara Muito Bom Mais Uma Roupa Para A gente Aqui Agora Vamos Seguir É Aqui Que A gente Tem Que Ir Cara Eu Não Sei Ai Caramba O que Que Apareceu Ali Outro Caminho Vamos Vamos Seguindo Aqui Ai Ai Caramba Vai Mano Ai Vai Caramba Vai Vai Cair trem Ali Ai Aqui Também Ai Corre Corre Isso Ai Corre 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 Vai Vai Cair Ali Nossa Me Acertou Cara Caraca Mano Tá me Acertando Tudo agora vamos eu acho que acabou com eles ali vamos ver pra onde a gente vai aqui cara, o jogo é muito bom, cara ai que isso cara, parece parece zumbis aqui, mano cara, gente, o jogo é muito bom muito bom vamos vir pra cá primeiro aqui muito bom, vamos vamos nos curar porque o trem aqui tá ficando com, cara, tá ficando brabo vamos lá, vamos continuar caraca, mano, olha minha vida velho ai ai pode ser utilizado a arma, será que ela ajuda? tipo um outro bosta, tá vendo? felizmente a gente toma dano, infelizmente ainda bem que que é pouco vai, cara, tá ficando Agora sim, cara. Ele tava com o escuro, mano. Boa! Conseguimos mais um itemzinho ali pra gente. Que apareceu ali. Então, muito bom o jogo. Conseguimos uma outra arma. Muito bom. Então eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se você curtiu esse jogo, se inscreve no canal pra você estar recebendo mais vídeos aqui desse jogo. E de outras novidades aí também que apareceram, beleza? Então, muito obrigado. Até a próxima. Valeu e fui!